Olá, salve Maria! Sejam muito bem-vindos a essa linda jornada que é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria com o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E nesses 12 primeiros dias vamos meditar o que nos faz ceder as vontades da nossa carne. E vamos entregá-la agora pelas mãos de Maria para que ela leve até Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriquecei a nossa voz. Iluminai nosso entender em nós. Vertei o vosso amor com vossa graça eternal. O fraco em nós, robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, concedemos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto. E gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus. Do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz. Ave, te saúda. Funda-nos na paz. De Eva o nome muda. Mansidão, pureza. Ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livrai-nos do mal. Quebra a algema do céu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo. Para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor e ao Cristo também. Ao Consolador igualmente. Amém. Meditações, nono dia, por São Francisco de Sales. Se alguém quer vir atrás de mim, diz nosso Senhor, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz significa receber e sofrer todas as nossas penas, contradições, aflições e mortificações que nesta vida nos acontecem sem exceção alguma. Com uma inteira submissão e indiferença, imolemos muitas vezes o nosso coração do nosso amor de Jesus Cristo sobre o próprio altar da cruz, onde ele imolou o seu amor pelo nosso. A cruz é a porta real para entrar no Templo da Santidade. Aquele que a busca fora daí, não a encontra. As melhores cruzes são as mais pesadas e as mais pesadas são as que mais incomodam a parte inferior da alma. As cruzes que encontramos pelas ruas são excelentes e ainda mais as que encontramos em casa. E quanto mais importunas, melhores. Recebamos com amor as cruzes que não escolhemos e que Deus nos deu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.